No meio de campo, vai tirando a defesa do Vila, doidinha pra entregar, Lanzinho, servido, pode bater pro gol, bater, vai entrando! Gol! Do Galho! Super cadáveres! O menino Carlos! O Spider, Alvinegro, Anderson Silva, Alvinegro, Carlos! O menino da voz nem tão grosso assim, guardou! Deu mole na saída de bola ao time do Vila! O Luanzinho bateu cruzado, Carlos! Guardou Carlos, um para o Galho, deram para o Vila Nova, lá dentro, Guinho! Linda robota! Olha o time do Marcos Rocha, cruzamento naquela do gol! Chupa, Lélio Gustavo! Do Galho! O Masterchef é o Pinedro, Lucas Prato! A bala aberta para Marcos Rocha, cruzou perfeitamente no centroavante, Lucas Prato! O Masterchef surgiu como o Raim deseou, lá dentro! Dois para o Galho, zero para o Guinho! Gol para o meu amigo! Carlos invadiu, grande bola para ele! Carioca, trouxe para o meio e bateu! Defendeu na primeira, ali o segundo, mais uma fita! Meu Deus do céu, vai tentar a batida! Gol! O Anderson Silva, na confusão, a bala sobrou para ele! Ele bateu de primeira, Carlos! O menino da voz grossa, Carlos! Lá dentro, três para o Galho, zero para o Guinho! Ei, Guinho, está lá dentro, Guinho! Mais um chupa para o Roberto!